E aí pessoal, tudo beleza? Dois novos smartphones são anunciados pela Lenovo de forma oficial que são o Moto Z e o Moto Z Force Basicamente são duas versões do mesmo smartphone, onde o primeiro é um pouquinho mais fino e o segundo, o Moto Z Force, tem uma bateria mais robusta E uma tela com a tecnologia Shutter Shield, que é uma espécie de tela inquebrável Para provar isso, a Lenovo oferece 4 anos de garantia sobre qualquer tipo de defeito sobre essa tela Uma coisa muito interessante, né? Além disso, tem algumas curiosidades sobre esses smartphones que vamos saber aqui ao longo do vídeo, vamos lá? O primeiro smartphone é a versão tradicional, o Moto Z, vem com uma tela de 5.5 polegadas, o tipo de tela AMOLED Rodando o Android 6.0, que é o Android Marshmallow O aparelho é construído em alumínio com alguns elementos com aço inoxidável Processador Snapdragon 820, 4 GB de memória RAM Possui versões com 32 e 64 GB de armazenamento interno Claro que tem expansão também Câmera traseira de 13 MP com alto foco a laser E a câmera frontal é uma grande angular de 5 MP apenas Além disso, o aparelho possui um sensor de impressões digitais, o que é muito bacana, o que está muito comum em aparelhos do Android da atualidade Tem um revestimento repelente à água e é equipado com uma bateria de 2.600 mAh Muita gente já criticou essa questão da bateria ter apenas um aparelho top de linha com uma bateria apenas de 2.600 mAh Mas existe uma explicação para isso que a gente vai falar ao decorrer do vídeo Que inclusive é o que a Motorola Lenovo está incentivando equipar esses smartphones com os módulos Que são vendidos separadamente, até porque o aparelho é muito fino É impossível colocar uma bateria de 3.000, 4.000 mAh em um aparelho tão fino quanto esse Porque o aparelho tem que ser elegante e se ele vai ser elegante e fino, a bateria não pode ter muita capacidade Então tem que entender esse lado Claro que ele vem com a tecnologia de carregamento rápido, aquela coisa de que você recarrega o aparelho em apenas 15 minutos E você já tem 8 horas de uso E também é claro o conector USB tipo C, que inclusive tem algumas tretas para a gente falar também sobre esse conectoso Já o Moto Z4 é um pouquinho mais grosso, se comparado com a versão tradicional Ele possui 7mm de espessura Se comparado à versão tradicional que possui apenas 5,2mm de espessura Mas também o aparelho Z Force vem com uma bateria mais robusta de 3.500 mAh Possui também uma câmera principal mais robusta de 21 megapixels com autofocagem a laser Outro detalhe interessante é que ele tem um acabamento à prova de estilhaços Que massa né? Bom, tirando esse detalhe, os dois smartphones são idênticos Incluindo o fato de que nenhum dos dois possui uma entrada para fone de ouvido Isso é inédito Um smartphone que não possui entrada para fone de ouvido Mas peraí, como esse negócio aí? Por outro lado, a Motorola está incluindo um adaptador para o conector USB tipo C Um adaptador no caso, que você vai poder conectar o fone de ouvido na verdade através do conector USB tipo C Que fica na parte inferior do aparelho, que estranho né? Isso significa que você não vai poder utilizar o fone de ouvido enquanto está recarregando o dispositivo Muito louco, muita gente criticou essa questão Mas vamos ver na prática como é que isso vai funcionar e se vai dar certo Por outro lado, sabendo que o aparelho é resistente à água né? E sem entrada para fone de ouvido fica ainda mais difícil de entrar qualquer resíduo de líquido e tudo mais No mesmo evento de lançamento desses novos aparelhos A Lenovo também apresentou os Moto Mods Que são acessórios modulares que você pode acoplar, encaixar aos smartphones A propósito, os módulos se encaixam na parte traseira do aparelho né? Que possui alguns pininhos aí na parte de trás E você vai encaixar esses módulos através do ímã né? Que ficam fixados entre o aparelho e o módulo Dentre os acessórios que a Lenovo apresentou está o Style Shields Que é basicamente uma capa né? Para você personalizar o aparelho né? É uma capa simples que não tem nenhuma função a não ser personalizar o seu dispositivo Outro módulo apresentado é o JBL Sound Boost Que possui alto-falantes para se integrar o seu smartphone E jogar um somzinho a mais né? Uma baladinha um pouquinho maior, mais alto inclusive E ainda vem uma célula adicional nesse módulo Que é uma bateria de mil miliampere horas para aumentar a vida útil da bateria Já que você vai jogar uma musiquinha ali bacana e tudo mais Gostei da ideia Mas se tem a capacidade maior é o que você procura? O Grinch Power Bank Que nome difícil, ainda tem algumas palavras nesse nome aí Que eu vou deixar aqui na descrição que eu não consegui falar, não sei pronunciar Então eu resumi para a Grinch Power Bank Que possui uma bateria de 2.200 2.200 miliampere hora Juntando a 2.600 com 2.000 Fica a 4.000 lá vai fumaça E se juntar com 3.500 do Moto Z Force Fica quanto? 5.000 miliampere hora Cara, muito louco O Lenovo está botando para lá hein parceiro Apresentando essas novidades aí Realmente né? Inovações Calma pessoal, ainda tem mais um acessório Ainda tem mais um módulo Que é o InstaShare Project Eu acho que é assim que se pronuncia né? Acho que não errei no nome não Basicamente esse é um módulo né? Que transmite as imagens da tela do seu smartphone Em uma ampla tela de 70 polegadas Basicamente transforma o seu smartphone em um projetor O que é muito interessante Isso eu quero testar hein? Cara, eu estou apaixonado por esses aparelhos Eu estou apaixonado na verdade pelos módulos né? Capacidade que... Coisa de louco mano E para a operadora Verizon dos Estados Unidos A Motorola vai vender duas versões exclusivas aí Edições limitadas desses dispositivos aí Que é o Moto Z Droid Edition E o Moto Z Force Droid Edition Cara, que nome gigante Em outras regiões esses smartphones estarão disponíveis a partir de setembro Inclusive aqui no Brasil eu vou testar ele Viu? Fique lá A Lenovo Barra Motorola anunciou também o Fab 2 Pro É um nome muito estranho A pronúncia desse smartphone é muito estranha Mas o nome está aqui na descrição Se vocês conseguirem falar esse nome corretamente Podem me comunicar Enfim, ela anunciou esse novo dispositivo Que é o seu segundo smartphone com a tecnologia Tango Um dos destaques dele são seus sensores e câmeras Capazes de colher dados do ambiente Para construir objetos 3D em tempo real Usando a experiência AR Que é mais precisa que qualquer GPS, Wi-Fi ou Bluetooth O aparelho basicamente utiliza o rastreamento de detecção de movimento e profundidade Para rastrear áreas Ele pode reconhecer cômodos de sua casa por exemplo É capaz de mapear o espaço físico Rastrear objetos E pode projetar efeitos virtuais em um espaço real Esse aparelho estará disponível nas lojas online a partir de agosto E nas lojas físicas a partir de setembro Custando aproximadamente 499 dólares Esse é o preço inicial de lançamento Na conversão direta para a nossa moeda Fica em torno de 2 mil reais Barato até, né? Mas será que é só isso mesmo? Enfim pessoal, essas foram algumas dicas da Motorola Do último evento da Motorola que lançou esses novos tops de linha Se eu esqueci de falar alguns detalhes sobre os aparelhos Deixa aqui na descrição do vídeo Vale lembrar que quando esses aparelhos chegam aqui no Brasil Eu vou pegar um deles aí para fazer aquele teste bacana, né? E é isso! Quem gostou do vídeo dá um like favorito Até a próxima Até a próxima! E aí